Vamos então para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, estamos no terceiro item das instruções dos Espíritos, número 8, para nós aqui o sub-item número 8, que tem para nós o título Obediência e Resignação. Era uma mensagem trazida pelo Espírito Lázaro na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1863. Se nós lembramos que Espírito Lázaro também já havia trazido uma mensagem nesse mesmo capítulo falando sobre a afabilidade e a doçura, e nós então estudando a sua biografia vimos que aqueles que pesquisaram sobre os Espíritos que se comunicavam com Kardec, eles então encontraram como resposta que Lázaro era então aquele Espírito que vivenciou aquela experiência conhecida como a ressurreição provocada por Jesus. Então, polêmicas à parte, era um Espírito que conviveu com Jesus e certamente se mostra como um Espírito com uma grande bagagem moral e intelectual para poder nos orientar nessa trajetória exato, né, irmão de Marta e Maria. E era uma família muito querida por Jesus naquela época, isso segundo os evangelistas. Então, um Espírito que tem uma grande bagagem moral e intelectual para nos ajudar nas nossas instruções no estudo do Evangelho, né, que é tão importante para nós. Então, nós procuramos sempre fazer uma mesclagem de um pouco de um estudo com um cunho mais cultural, outras vezes um pouco mais científico, outras vezes um pouco mais filosófico, né, e sempre tendo ali o Evangelho como a nossa linha que vai, então, unir todos esses elementos para formarmos um único corpo. E aqui, então, né, hoje estudando sobre a obediência e a resignação. Então, a gente parte inicialmente. Bom dia, Armando. Bom dia, Osmar. Bom dia, Mir. Bom dia, Líria. Inicialmente, nós temos aqui, então, que esse capítulo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou seja, felizes os mansos e pacíficos, nós tratamos nesse capítulo daqueles que vivenciam a sua trajetória aqui no mundo com o propósito de sempre disseminar a paz e a harmonia onde quer que estejam. Então, por isso, essa mansuetude e essa paz que traz em si, ela tem exatamente o propósito não de submissão, ao contrário do que muitas vezes imaginamos quando estudamos essa ideia, né, aquele que é pacífico, aquele que é o manso, é sempre aquele que normalmente acaba sendo subjugado por aqueles que são os mais fortes, por aqueles que são os mais agressivos. Então, quando nós tratamos desses assuntos ou dessas orientações trazidas no Evangelho, normalmente nós percebemos uma resistência muito grande das pessoas em seguir essas orientações, exatamente porque entendem que isso vai fazer com que elas sofram na mão das pessoas que são mais cruéis e mais agressivas, faz com que elas percam a oportunidade de conquistar aquilo que elas desejam também, sem a luta, sem derrubar aqueles que são os adversários. Então, na verdade, precisamos fazer uma reformulação de todas as definições que nós aprendemos nos estudos do Evangelho. Entender, por exemplo, que a mansidão ou mansuetude que uma pessoa traz dentro de si não significa apatia, não significa submissão. E essa paz que traz dentro de si também não significa nenhum tipo de fraqueza. Então, nós confundimos as virtudes que Jesus traz para nós no Evangelho como uma fraqueza de caráter, como uma condição que vai proporcionar inevitavelmente o sofrimento das pessoas, ou o sofrimento dela própria, diante da sociedade onde vive. E aqui, né, nós temos, né, pois é, essa é a questão, né, Barbudinho. E, inclusive, eu tenho uma passagem que eu já cheguei ali para vocês aqui sobre aquele filme chamado Eu Sou a Lenda com o Will Smith. E aí, então, ele faz um comentário com a atriz que contra-cena com ele falando sobre Bob Marley. E aí, então, houve aquele episódio em que Bob Marley se preparava para poder fazer uma, participar de um comício em promoção da paz. E ele foi, então, antes de sair de casa, ele foi, né, nos preparos, na véspera, ele foi, então, alvejado por um tiro. Isso, atriz brasileira, não lembro o nome dela, Alice Braga. Isso, ela é a sobrinha da Sônia Braga, né. Então, eles estão conversando, né, era um contexto em que ela não sabia quem era Bob Marley, né. Então, naquele momento em que foi alvejado, claro, muito ferido e tudo mais, mas, dois, três dias depois, ele foi a esse comício. E aí, então, ficaram surpresos, mas você acabou de levar um tiro, você acabou de ser ferido, como é que você, por que que você veio pra cá? Aí, a resposta dele, muito interessante, foi assim que, os maus não descansam, então, eu também não posso descansar. E isso vai ao encontro daquilo que os espíritos trouxeram de orientação a Kardec, lá no livro dos espíritos, quando Kardec pergunta por que que o mal sempre se destaca na sociedade. E os espíritos responderam porque o bem é muito tímido. Então, na verdade, o que nós observamos é que essa ideia de uma pessoa boa, de uma pessoa boazinha, ela acaba sendo sempre uma pessoa paralisada. Então, nós confundimos bondade com submissão, bondade com fraqueza. Então, tem uma frase que normalmente nós utilizamos muito, dentro do movimento escoteiro, que sempre traz essa visão moral para os nossos jovens, que dizendo assim, que nós não devemos ser passivos, ser bonzinhos e passivos, mas devemos ser ativos e fazermos o bem. Então, essa atividade que é uma visão que nós ainda não conseguimos desenvolver, exatamente porque na história da educação religiosa da humanidade, nós sempre aprendemos que a submissão a Deus é uma necessidade, uma condição para que o homem se eleve no mundo espiritual. Porém, essa submissão a Deus também é confundida com essa paralisação aqui no mundo material. Então, nós simplesmente invertemos esse nosso entendimento e é preciso refazer, de mostrar que as pessoas de bem são aquelas pessoas que trabalham para a construção do mundo melhor, é aquelas pessoas que, utilizando os instrumentos corretos, são aquelas que combatem a proliferação do mal, do egoísmo, do orgulho. E não simplesmente aquela que diz assim, olha, eu sou bonzinho, então eu não vou reagir, eu não vou dizer nada. Exato, uma diferença significativa. Então, por isso, é importante nós, desde o início dos nossos estudos, desde o início da formação do caráter de uma pessoa, é entender que essa bondade dela é uma bondade ativa, é uma bondade firme, é uma bondade produtiva, então não simplesmente ele se mostrar bonzinho se submetendo a todas as situações que acontecem à sua volta, inclusive promovendo o mal a si mesmo. Porque nós temos essa ideia também de que a martirização é algo que faz o indivíduo crescer. Ou seja, essa martirização é, olha, você pode me machucar, você pode me bater, você pode me constranger, porque eu vou sofrer com resignação, com silêncio. Essa é uma visão que nós temos também. Então, na verdade, o dar a outra face, como Kardec lembra, aqui mesmo no Evangelho, não significa assim, bata de novo e fique à vontade. Significa, você não vai bater de novo, mas a minha reação vai ser diferente da sua. A Miri colocou, não vale a pena ser bom, mas o melhor é fazer o bem. Ali, Bad Empower trazendo para nós essa visão também. Então, aqui quando nós falamos sobre esse capítulo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós sempre temos aquela ideia, inclusive, quando nós fazemos estudos do Evangelho e procuramos ilustrações para esses temas, nós então encontramos aquelas pessoas caracterizadas com roupas daquela época, sejam filmes, sejam fotografias, sejam desenhos, agora ficou muito comum na atualidade, nós vermos filmes no cinema ou seriados, minisséries na televisão, falando sobre a vida das pessoas que viveram na época de Jesus. Nós temos a TV Record, uma igreja que tem ali uma proposta evangélica, produzindo muitos programas falando sobre a vida das pessoas daquela época de Jesus, assim como outros programas também. O The History Channel, por exemplo, ele tem uma série chamada Barrabás, falando sobre aquele ladrão que foi preso junto com Jesus e aí então o povo escolheu que Barrabás fosse liberto e não Jesus e daí Jesus então foi levado à crucificação. Então nós temos vários programas que hoje são mostrados, como também da mesma forma o filme sobre o Êxodo, temos ali filmes sobre a Arca de Noé, sobre o Dilúvio, enfim, hoje temos ali uma farta produção sobre temas daquela época. E é muito curioso que quando nós ouvimos falar de uma pessoa que é do bem, que ela age numa situação contrastando como uma pessoa que é do mal, normalmente aquela pessoa que é do mal ela se veste de uma forma arrogante, ela se veste de um modo colorido, de um modo a exibir aquilo que tem, enquanto que aquela pessoa que é do bem é aquela pessoa que se veste com aquela roupa simplesinha, com a cabeça coberta, aquela carinha de coitado. Então, normalmente nós transmitimos essa mesma ideia e Jesus não tinha essa característica. Se nós olharmos para Jesus durante, até mesmo nessas interpretações e inclusive nas próprias descrições que nós encontramos no Evangelho, nós vemos Jesus demonstrando uma altivez nas suas expressões diante das pessoas. Dá para imaginar aquele homem andando com o corpo ereto, olhando com a cabeça levantada, olhando firme nos olhos das pessoas, falando com firmeza quando tiver que falar, agindo com firmeza quando tiver que agir. Ao contrário das pessoas que são consideradas aqueles seguidores de Jesus, aquelas pessoas quietinhas, silenciosas, aquelas pessoas muitas vezes submissas também, como a gente comentou. Então, falar de bondade e falar de paz interior não significa inação. Pelo contrário, significa uma nova forma, uma nova estratégia de agirmos diante de uma sociedade tão individualista como a nossa. Quando a gente fala uma sociedade, se a gente se eu utilizasse a expressão uma sociedade egoísta, nós certamente por entendermos o egoísmo, a expressão egoísta como algo pejorativo, nós certamente atacaríamos a sociedade. Então, na verdade, lembrando que egoísmo significa nada mais nada menos do que a pessoa vivendo de um modo individualista. Isso porque ela aprendeu a viver assim num mundo competitivo com o nosso, ela desenvolveu em si mesma essa forma de viver. O Luiz colocou, o livro Zelota mostra a altivez de Jesus. Então, nós temos nos próprios evangelhos, Luiz, nós vemos isso também. Até mesmo Jesus ficava impaciente quando via os apóstolos naquela postura inativa, e ele ficava impaciente, ele agitava, ele fazia com que todos se mobilizassem porque o bem, na verdade, ele precisa ser ativo para proliferar as suas sementes para que possam dar frutos. Então, na verdade, o bem não é aquela semente que você joga no meio do mato para ver o que vai dar. O bem é aquele que vai limpar o mato, é aquele que vai preparar a terra e depois vai lançar a semente para que possam dar frutos. Frutos vigorosos, frutos vistosos, frutos saborosos. Então, hoje nós pensamos assim, a gente joga a semente silenciosa no meio do mato, no meio das ervas daninhas, esperando que dê alguma coisa. e aí quando brota uma coisinha, brota aquela pequena flor no meio daquele matagal espinhoso. O bem tem que antes preparar o terreno para que ele possa se proliferar. Do contrário, ele vai ser sufocado por aquilo que acontece à volta das pessoas. Então, nós temos essa ideia da martirização que é o único caminho para fazer com que o homem se eleve. Então, ele tem que se deixar sofrer, ele tem que se deixar agredir para mostrar que ele é uma pessoa boa. não é não. Bom dia, João. Então, vamos dar uma lida aqui no texto de Emmanuel, que ele fala para nós aqui sobre duas situações importantes nessa condição de mansidão e de pacificação. Ele coloca obediência e resignação. E aí, então, a gente pensa obediência a quem? Ou a que? E resignação a que situação? Então, o Espírito Lázaro falando para nós e interessante a linguagem que ele utiliza, que é uma linguagem bem atual. A gente vê que ele direciona as suas palavras para falar com as pessoas para que elas vejam a vida que elas estão levando naquele momento. E não aquela mensagem que chega de uma forma genérica em que a gente fica se perguntando quem será a pessoa que vive desse jeito? em que época as pessoas viveram desse jeito? Então, nós vamos perceber pela linguagem dele a preocupação de mostrar que a nossa vida atual, a nossa vivência atual deve ser revista, deve ser reavaliada para entrar em sintonia com essas leis naturais que nós procuramos tanto conhecer, tanto aplicar no nosso dia a dia. Então, começamos primeiro com a obediência que é um ponto importante a analisarmos. A pessoa obediente e aliás, a gente lembra que durante muito tempo a ideia de Deus ela sempre trouxe um certo temor para a humanidade e isso desde os tempos dos textos mosaicos Moisés há mais de 3 mil anos já falava que Deus ele se enfurecia com aqueles que eram rebeldes aqueles que não o seguiam e tudo mais e essa visão nos textos que foram escritos naquela época e estudados no nosso tempo contemporâneo fez com que as pessoas também imaginassem que Deus era aquele Deus vingativo, aquele Deus cruel, aquele Deus que castigava então surgiu aquela expressão eu sou temente a Deus e essa pessoa temente a Deus é aquela pessoa que tem medo de Deus então portanto as suas condutas elas não são baseadas na conscientização mas elas são baseadas no medo de sofrer então a pessoa age para que tudo dê certo da melhor forma ou seja ela evita errar evita se desviar do caminho porque se ela se desviar ela vai ser castigada então essa obediência ela acaba se tornando exatamente aquela ideia da submissão que nós comentamos anteriormente houve um tempo quando eu tinha um pouco mais de tempo eu pegava alguns trechos de músicas que ouvindo assim vinha um verso que era interessante eu trazia uma pequena dissertação sobre ele e eu me recordo de uma passagem de uma música da Legião Urbana Renato Russo escreveu ali uma das mais uma daquelas grandes poesias que normalmente ele criava ele colocava assim que disciplina é liberdade compaixão é fortaleza e ter coragem é ter vontade é ter bondade e eu não me lembro exatamente quais eram as palavras mas essa ideia disciplina é liberdade traz exatamente para nós esse entendimento sobre a atividade e não a submissão quando nós falamos das leis naturais que nós estamos estudando nós temos leis que abordam o campo moral abordam o campo material são leis que regem o mundo físico as leis que regem esse mundo moral que nós vivemos então a partir do momento em que nós procuramos infringir essas leis e nós podemos ver isso nos detalhes mais simples se por acaso eu tiver que atravessar uma rua e o semáforo estiver fechado para pedestre e aberto para os carros e os carros passando em alta velocidade se por acaso eu tiver ali aquele impulso e querer andar na rua em movimento eu seria atropelado então analisando o fato de um modo mais filosófico nós vemos exatamente isso que não é tão não é simplesmente eu andar na rua e um carro me atropelar nós temos ali regras numa sociedade em que procura dentro das suas das suas condições conceder espaço para todos para que todos tenham o direito de ir e vir tenham liberdade para poder transitar e aí então nós temos regras para os automóveis regras para as pessoas então começamos a trazer ali uma uma legislação para poder regrar a nossa vida em sociedade depois nós falamos da lei da física um automóvel em alta velocidade aí nós fazemos aquela aquela continha básica velocidade média igual a delta S sobre delta T a gente vai ter velocidade coisa e tal aí um carro vem naquela velocidade eu entro na frente dele ele dá um impacto e aí nós entramos na lei da biologia que fala sobre a constituição dos meus ossos fala sobre os meus órgãos fala sobre o impacto as lesões que eu posso sofrer e tudo mais começamos a ver que tudo se baseia em leis então nós temos que preservar o direito através da aplicação dos nossos deveres numa vida em sociedade nós temos que agir de um modo equilibrado respeitando essa lei do movimento que a física traz para nós nós temos que ser previdentes para respeitar a lei da biologia que fala sobre a fragilidade do nosso organismo então a partir do momento em que nós procuramos seguir essas leis essas e tantas outras leis que regem a nossa vida leis da matéria leis da sociedade leis morais se nós seguimos essas regras nós vivemos absolutamente tranquilos sem nenhuma preocupação de sofrer as consequências de sermos punidos de alguma forma seja uma punição aplicada pela legislação seja uma punição aplicada pela própria lei da natureza daí então essa música de Renato Rus quando ele fala disciplina é liberdade significa que se nós vivemos de um modo disciplinado em sociedade nós vivemos em liberdade eu tenho liberdade de fazer aquilo que eu desejo e faço isso com tranquilidade porque eu respeito as leis que regem a minha vida naquela comunidade as leis que regem a minha vida aqui no mundo físico essas leis que me regem que regem as minhas relações com as pessoas dentro do campo moral daí então que nós falamos disciplina é liberdade já aquele indivíduo que infringe essas leis ele vai perdendo cada vez mais a sua liberdade então a ideia que nós temos é que quanto mais leis nós temos menos liberdade nós temos pelo contrário as leis que nós temos se nós seguimos essas leis e nós somos nesse caso entre exatamente aquilo que nós tratamos agora da obediência essa obediência nos permite liberdade de ação dentro daquilo que é possível naquele ambiente e também liberdade de consciência pelo fato de não infringimos nenhuma lei daí então que disciplina significa liberdade obediência significa também paz de espírito paz de consciência Luciana colocou qualquer jovem na atualidade entenderá a relação disciplina e liberdade como algo contraditório não somente nessa geração Luciana mas em tantas outras gerações também porque normalmente nós vivemos numa sociedade e certamente como você colocou agora nos nossos tempos contemporâneos nós vemos isso de um modo muito mais intenso do que no passado no passado eu coloco assim algumas 20 30 30 anos no passado para muitos de nós aqui nós éramos jovens crianças ainda então hoje nós temos uma cultura em que o que vale é exatamente vivermos a intensidade da vida usufruindo todos os seus prazeres daí então nós vemos os jovens querendo abrir suas asas para voar o mais alto possível e aí inevitavelmente a gente lembra da figura mitológica de ícaro que queria aproveitar sua liberdade e voar o mais alto possível naquelas asas de cera que ele construiu com seu pai e aí então mesmo o pai dizendo não voe tão alto ele dizia voar é maravilhoso eu quero subir mais alto até que as asas começaram a derreter e então ele se machucou então o que nós vemos hoje é que essa ideia da moralidade ela se tornou um moralismo e tudo aquilo que é moralista acaba sendo limitador para aquilo que a juventude para aquilo que as pessoas na atualidade não só a juventude mas as pessoas adultas também se habituaram a esse novo modo de viver vemos assim que parece que somente os jovens são rebeldes não são não as pessoas adultas também estão agindo de um modo completamente desregrado em busca desses prazeres imediatos e isso mostra claramente uma grande desilusão que se tem com aquilo que é passado em termos de educação espiritual ou seja se você aprende numa religião que você vai para o céu ou que você vai ser um espírito feliz você precisa se comportar dessa ou daquela forma mas a instituição e seus representantes agem de um modo diferente e aí então lembrando de uma de uma música do Cazuza também ele diz assim que suas ideias não correspondem aos fatos ou seja suas ideias é alcançar o céu os fatos são comportamentos diferentes percebemos aqui que estamos com um estudo bem musical hoje então temos aí várias passagens musicais para poder ilustrar o nosso raciocínio então suas ideias não correspondem aos fatos significa assim já que não acredito naquilo que você fala então eu vou tentar ser feliz do modo que eu quero e aí então nessa busca incessante nessa busca intensa por esses prazeres por essa felicidade imediata lembrando que essa felicidade de que nós estamos tratando diz respeito ao bem estar que as pessoas buscam já que nós ainda não temos a compreensão exata do que significa de fato a felicidade como Jesus diz a felicidade não é deste mundo consequentemente como é que nós podemos falar de felicidade se nós não conhecemos felicidade seria como se nós dissessemos para uma pessoa que mora num país que não tem determinado tipo de alimento nós falarmos daquele alimento para ela ela pode ter uma ideia teórica mas ela jamais vai vivenciar a experiência de saborear de sentir o aroma de sentir o sabor daquela comida então na verdade a felicidade é a mesma coisa a felicidade é um estado de espírito que está acima da condição moral do nosso planeta então nós ainda não conseguimos entender então nós interpretamos essa ideia de felicidade com a ideia do bem estar e aí então o bem estar diz respeito a que? exatamente a todos os prazeres que nós temos hoje o Osmar colocou para nós jornalistas confundem liberdade de expressão com liberdade de invasão e desrespeito é aquela confusão Osmar de liberdade com libertinagem então liberdade de expressão é exatamente aquilo você tem a liberdade dentro daquele princípio dos direitos e deveres eu tenho o direito de exercer a minha liberdade mas todo mundo se esquece do dever de respeitar também a liberdade do outro então isso acontece nos jornalistas isso acontece na cultura isso acontece na sociedade como um todo a Miriam lembrou aqui também nos sentimos sempre muito injustiçados e muito afins e muitos fins estão justificando os meios então na verdade esses fins que nós temos hoje é exatamente essa conquista da felicidade e os meios cada um utiliza o meio que pode nesse mundo que nós temos hoje onde na verdade a lei do mais forte que acaba se se impondo e essa força nós falamos não apenas da força física mas falamos da força da posição da força política da influência que um exerce sobre o outro então vemos ali uma série de situações em que nós estamos tentando encontrar esse caminho de felicidade isso porque como a gente sempre fala buscamos a ideia da felicidade espiritual sem ter estímulo ou ter interesse em fazer sacrifícios no mundo físico para poder alcançar esse fim o Zé lembrou aqui que hoje 31 de março nós temos 51 anos do início da ditadura militar aqui no Brasil foi uma fase bastante problemática e controversa também até hoje porque tirou a liberdade de muitos mas ao mesmo tempo fez com que influências também não trouxessem prejuízos para nós então até hoje nós fazemos um balanço negativo em virtude das perdas materiais mas a análise dos ganhos morais acabaram também não sendo muito valorizados mas enfim nós vemos ali então direitos podados de muitas pessoas e a imposição de muitos deveres então esse espírito rebelde da atualidade como a gente estava falando há pouco é algo que tomou conta da nossa sociedade hoje nossa sociedade aqui do mundo ocidental mas a sociedade mundial como um todo então vivemos exatamente isso então voltando para aquele nosso raciocínio quando nós falamos em obediência nós não falamos em submissão para o egoísmo nós falamos obediência às leis naturais obediência a essas leis morais que regem nossas vidas que nos conduzem para uma única direção eu poderia dizer nos conduzem para essa ou para aquela direção mas na verdade todos nós estamos indo para a mesma direção e seguindo nesse mesmo caminho nós temos também a facilidade de uns e as dificuldades para outros então todos nós desejamos alcançar esse estado de felicidade que é possível aqui no nosso mundo hoje só que dependendo dos nossos valores dependendo dos nossos interesses dependendo das nossas necessidades nós vamos encontrar maior ou menor dificuldade e como cada um pensa de um modo geral em si mesmo exatamente pela vida individualista que nós temos hoje e basta a gente ver que que quando nós falamos individualismo nós falamos de um individualismo pessoal mas nós falamos também no individualismo vamos dizer assim coletivo pode parecer contraditório como é que eu posso pensar em individualismo coletivo é aquela coletividade pensando em si mesmo no caso de uma família em que algumas famílias pensam assim olha primeiro a minha casa depois a casa dos outros é uma coletividade uma pequena coletividade um pequeno núcleo que só pensa em si mesmo nós podemos pensar numa cidade e aqui em São Paulo nós tivemos isso aqui no Brasil especialmente na região sudeste nessa época de crise hídrica nós tivemos muito isso as cidades pensando assim olha a água da represa é mais importante para nós do que para vocês nós tivemos isso quase um vamos dizer assim um conflito diplomático entre São Paulo e Rio de Janeiro por causa do Rio Paraíba lá no Vale do Paraíba que é um rio que nasce aqui em São Paulo então a princípio a água é nossa mas é um rio que escorre para o Rio de Janeiro e que o Rio de Janeiro utiliza então a pergunta quem tem mais direito São Paulo ou Rio de Janeiro então começamos a perceber também o que que essa coletividade esses estados essas cidades estavam pensando na verdade primeiro em seus próprios interesses ali ele lembrou aqui também a falta de disciplina na web também esse protocolo que inicialmente foi trazido para nós do uso da internet é algo que hoje especialmente com a proliferação das redes sociais as pessoas utilizando cada vez mais elas se acharam em plena liberdade de falarem aquilo que pensam mesmo que estejam equivocadas mesmo que aquilo que pensem seja algo agressivo para os outros utilizam a liberdade sem utilizar utilizam o direito sem fazer aplicação dos seus deveres o El colocou em cima para nós e tem a desobediência conosco mesmo quando nos propomos a fazer algo e nos distraímos desobedeço a uma ordem que eu mesmo me impus esse é o primeiro conflito que a gente enfrenta quando marco uma hora com alguém e não compareço desobedecer é um compromisso que firmei quando quero ser alguém melhor sabendo que devo sacrificar alguns hábitos mas fujo disso desobedecer meu próprio espírito quando faço coisas que tenho consciência que não posso fazer e faço desobedecer minha consciência hoje mesmo pela manhã assistindo a um telejornal como de hábito eu faço nós tivemos ali uma questão interessante sobre o alcoolismo o pai e um filho escreveram um livro o pai era médico e não fazia uso do álcool já há 20 anos e o filho que era advogado também alcoólatra não fazia uso do álcool há 19 anos e ambos escreveram então um livro falando sobre suas experiências para estimular as pessoas que passam por essa dependência química e aí então isso me veio assim num flash de raciocínio pensando assim sabendo que o álcool traz prejuízo para a saúde porque inicialmente essas pessoas depois vieram alguns depoimentos que me fizeram chegar nesse raciocínio a pessoa dizia assim mas eu só bebi um pouquinho porque aquilo para mim era prazeroso só que eu fui aumentando 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 cheguei num ponto em que eu me vi me vi doente e comecei a frequentar então uma associação de alcoólicos anônimos também tendo orientação de psiquiatras bom dia Juan bom dia Fernando orientação de psiquiatras e tal e mostrou o seguinte que eles estavam então inicialmente em busca de prazer e aí de imediato me veio a imagem principalmente do carnaval que é algo recente para nós da quantidade de empresas que oferecem ou que produzem bebidas alcoólicas e que patrocinam os shows que nós temos hoje as festas e as pessoas bebendo as pessoas consumindo e aí me veio então aquela imagem eu falei bom muitas dessas pessoas chegaram ao momento em que elas retornarão ao mundo espiritual e lá elas não terão álcool significa então que é uma necessidade que as pessoas têm de sentir uma sensação de um modo artificial então elas criam essa sensação para poderem sentir o prazer que o corpo físico pode oferecer mas é um prazer restrito ao mundo físico porque o espírito não tem essa necessidade mas pelo fato do apego que nós temos então as pessoas buscam através das bebidas através das substâncias através de atitudes viver essas sensações e isso pode por exemplo ser o alcoolismo isso pode ser a vivência da adrenalina isso pode ser o uso de medicamentos de outras substâncias do tabagismo enfim da própria prática da sexualidade todos os vícios que proporcionam algum tipo de prazer ou que são substâncias que são consumidas ou atitudes que levam as pessoas a produzirem substâncias que proporcionam prazer então na verdade nós vemos também essa indisciplina que é exatamente essa desobediência que você tinha colocado lá em cima ou seja a desobediência daquilo que a minha consciência diz que é errado a desobediência dos compromissos que eu firmei a desobediência aos meus princípios mais fundamentais e aí nós vemos exatamente voltando pra aquela frase inicial disciplina é liberdade e uma pessoa que é indisciplinada ela fica cada vez mais restrita restrita as consequências daquilo que ela faz como uma punição porque ela sofre por isso aquele que inicialmente de um modo indisciplinado buscou por exemplo o uso de o uso do álcool de bebidas alcoólicas hoje é um prisioneiro do próprio vício aquele que usa a sua liberdade numa vida em sociedade pra fazer o que quer inevitavelmente será punido pela legislação ou pelos hábitos pelas tradições da sociedade e aí então ele será podado e aí nós vemos muitas pessoas jovens pessoas adultas se mostrarem completamente revoltadas com a sociedade que vivem e na verdade o problema não está na sociedade é ela que quer agir de um modo diferente da sociedade e na maioria das vezes nós temos a sociedade ainda que de um modo meio precário de um modo meio capenga procura vivenciar essas leis morais nós temos uma diferença entre moral e ética como a gente já conversou então a ética é aquilo que o indivíduo vive dentro dele próprio então nós temos os nossos valores éticos eu ajo dessa forma e a moralidade ela vive em comunidade numa coletividade tanto que nós temos atitudes que são morais pra uma sociedade e atitudes que são imorais pra outra sociedade basta a gente lembrar que você pegar uma mulher que vive no Oriente Médio e você obrigá-la a vestir aquele tipo de roupa pra eles é absolutamente moral e uma mulher que coloca os braços de fora usando uma camiseta ou coloca as pernas de fora usando uma bermuda eu falei as pernas não falei as coxas do joelho pra baixo já é um insulto naquele lugar então existe aquilo que é moral e imoral dependendo da cultura das tradições do local onde as pessoas vivem agora a ética ela depende de cada um então aqui no nosso país nós temos essa vivência moral né exato né então Cosme Massi fala muito bem sobre essa questão da ética e das virtudes também então vale a pena também conferir como complemento então aqui no nosso país hoje o Brasil ele tem a sua própria as suas próprias características morais e como eu falei pra vocês essas leis morais que regem a vida no universo elas vão sendo aplicadas em cada comunidade em cada grupo em cada sociedade de acordo com a capacidade que essa comunidade tem de colocar aquilo em prática então as nossas leis morais elas são aplicadas de acordo com a nossa possibilidade mas a intenção o objetivo é exatamente fazer com que nós façamos o mais certo possível fazer com que nós apliquemos isso de um modo mais certo possível então nós tentamos acertar só que nós acabamos errando exatamente por causa dessa fraqueza moral por causa da nossa das influências que nós exercemos uns sobre os outros por causa das necessidades que nós temos então a gente vai tentando adaptar quando a gente fala assim o jeitinho brasileiro na verdade nós falamos de um jeitinho das pessoas nós sempre procuramos dar um jeitinho nas leis morais que nós sabemos que são certas mas pelo fato da gente não conseguir seguir a risca a gente faz as nossas adaptações então o japonês tem um jeito dele viver o alemão tem um jeito dele viver o outro tem um jeito dele viver enfim cada um tem o seu jeito de viver mas todos procuram tentar acertar então quanto mais obediente nós somos maior é a liberdade de que nós desfrutamos quanto maior a desobediência maior as restrições que nós vemos nós mesmos vamos nos impondo então hoje nós temos espíritos rebeldes e essa rebeldia ela se dá nos mais variados graus desde aquele que é muito rebelde e procura manifestar essa sua rebeldia na sua aparência no seu comportamento no seu estilo de vida até aquele que é menos rebelde que procura viver de acordo com as normas da sua sociedade mas dentro de si mesmo esboça ainda ali os seus momentos de rebeldia quando não se torna numa revolta porque existe diferente entre rebeldia e revolta né então o que nós vemos hoje todos tentando acertar e cada um de acordo com seu grau de conhecimento aplicando esses seus valores e o seu entendimento para alcançar esse estado de felicidade que deseja conquistar o El colocou no quartel quando eu servi há uns anos atrás tinha um quadro ética fazer o certo até quando ninguém está olhando pois é é um quadro muito interessante isso então todos nós fazemos o certo até que alguma coisa nos provoque e nos dê aquela tentação nos provoque aquela tentação o Luiz colocou o maior código de ética do mundo está no Sermão da Montanha nos capítulos que nós estamos estudando aqui no Evangelho que fala sobre as bem-aventuranças e mais uma vez eu insisto sempre para que a gente tenha esse entendimento quando se fala bem-aventurados nós dizemos assim felizes são os que seguem essas orientações que Jesus trouxe para nós então voltando um pouquinho deixa eu pegar aqui o no nosso índice do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente ler aqui algumas das bem-aventuranças então está aqui capítulo 5 felizes os aflitos e aí nós entendemos assim mas podemos entender lembrando sempre que nós podemos entender essas regras como sendo leis morais trazidas por Jesus e lá também no Evangelho segundo o Espiritismo no livro dos Espíritos temos também a terceira parte das leis morais que Kardec procurou destrinchar fazendo uma análise filosófica profunda sobre as várias questões da lei de sociedade lei da destruição lei do trabalho e dentre tantas leis são 11 leis se não me engano 11 ou 12 leis que Kardec no início ele disse assim podemos classificar as leis dessa forma os Espíritos disseram sim pode utilizar esse tipo de organização para o melhor entendimento então não vamos dogmatizar aquilo que foi trazido para dizer não essas leis existem e somente elas porque está escrito isso vira um dogma e a gente tem que se libertar desses dogmas mas então aqui trazidos então nessa mensagem do sermão da montanha nós temos então aqui primeiro os aflitos aí se nós não estudamos isso com cuidado eu posso perguntar assim mas como é que eu posso ser feliz sofrendo então na verdade não é o sofrimento que traz a felicidade mas a felicidade é conquistada pela resignação diante do sofrimento que foi provocado por nós mesmos por uma questão de vivência equivocada então começamos a entender a origem do mal e é interessante porque a gente tem estudado isso no nosso livro A Gênese bom dia Jorge então nós temos estudado isso no nosso no nosso livro A Gênese A Origem do Mal aí vemos então que o mal a origem do mal não é algo que acontece no exterior não é algo exterior que nos provoca o mal na verdade o mal nasce dentro de nós mesmos porque o mal não é um ser vivo como nós imaginamos o mal é uma consequência das nossas ações e aí nós lembramos daquela passagem que eu trouxe para vocês que eu sempre trago quando nós falamos sobre o caráter de uma sociedade especialmente lembrando do nosso mundo de provas e expiações quando nós pensamos assim mas o mundo vai se transformar vamos aguardar o mundo mudar então aí ficamos naquela expectativa de esperar o mundo ficar melhor e aí a doutrina nos dá aquela chacoalhada dizendo assim acorda porque o mundo vai melhorar se você melhorar então na verdade assim como o mal é algo que nasce dentro de nós e nos traz consequências dolorosas o bem é algo que vai nos permitir ser felizes sermos felizes porque nasce dentro da gente também e aí eu lembro daquela imagem que eu sempre coloco aquele grande estádio de futebol e eu claro convido vocês a conhecerem a arena do timão então imaginemos que nós todos estamos na arena do timão e ela está vazia e aí juntamos então aquele grupo imenso de espíritas com aquele propósito de aprendizado aquele propósito de conhecimento e aí então fazemos uma uma avaliação qual é a condição moral qual é exatamente o caráter qual é exatamente o nível de vibração que existe naquele grupo que tem esse propósito elevado de espiritualização nós vamos encontrar então aquela aquela aquele ambiente harmônico aquele ambiente pacífico aquele ambiente alimentando aquele otimismo aquela esperança de algo melhor mas aí então nós tiramos todos os espíritas de lá nem todos porque alguns vão querer ficar eu vou querer ficar lá para assistir um clássico por exemplo entre Corinthians e Palmeiras e aí depois nós fazemos uma avaliação de qual é o nível moral qual é o nível da vibração que existe naquele estádio no momento do jogo então nós percebemos que o estádio na verdade é aquela estrutura física e o que vai trazer o caráter moral será exatamente serão exatamente as pessoas que estão dentro do estádio então o nosso mundo de provas e expiações ele é um planeta vivendo a sua evolução geológica a sua evolução biológica mas para se transformar no mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração são os indivíduos que sairão da condição de espíritos passando por provas e expiações para chegar na condição de espíritos regenerados então vemos que a mudança começa dentro de nós então quando falamos bem-aventurados os aflitos nós começamos a estudar então qual é a origem do mal quais foram as consequências desse mal de que modo que nós podemos evitar o mal e de que modo que nós devemos lidar com o mal com o mal não com a dor com essa consequência negativa e aí então eu serei feliz diante dessa resignação aprendendo com essas consequências e modificando meu modo de viver mas para quem lê de imediato felizes são os que sofrem aí alguém vai dizer assim sinto muito mas eu não vou sofrer não eu prefiro fazer sofrer do que sofrer e aí dentro desse individualismo nós vemos então essa ideia sendo construída e as pessoas se distanciando cada vez mais e essa lei do mais forte prevalecendo numa sociedade e não a lei do amor que fala sobre fraternidade a Lilian colocou e o que a gente faz da experiência do sofrimento que passamos que é exatamente aquilo que é trazido nesse mesmo capítulo o bem sofrer vivenciar a boa luta mas continuando aqui para nós além das bem-aventuradas bem-aventuradas os aflitos uma outra lei podemos dizer assim que foi trazida para nós Cristo Consolador está aqui felizes os pobres de espírito diante de um mundo orgulhoso diante de um mundo arrogante como nós temos hoje como é que a gente pode imaginar a pobreza de espírito aquela fraqueza aquela de novo aquela submissão como é que nós podemos imaginar que eu vou ser feliz sendo esse pobre coitadinho de espírito diante de um mundo em que as pessoas querem exercer poder querem demonstrar que são melhores que as outras vivendo essa competitividade famigerada que nós temos hoje felizes os puros de coração essa pureza de coração é exatamente a mesma coisa é aquela cara de coitadinho aquela cara de bonzinho sendo que na verdade a pureza de coração ela pode ser ativa e poderosamente transformadora no nosso mundo hoje basta apenas que ela saiba ser bem aplicada temos aqui felizes os mansos e pacíficos felizes os misericordiosos o misericordioso é aquele que perdoa é aquele que aceita a imperfeição do outro e nos tempos atuais é o que a gente menos tem aquele que pede perdão a gente aceita o perdão mas primeiro se ajoelha para pedir perdão então na verdade nós temos no mundo do orgulho prevalecendo a humilhação vindo como consequência então a humilhação na verdade machuca as pessoas constrange as pessoas ferem as pessoas então eu prefiro não me humilhar antes humilhar do que ser humilhado seria exatamente o oposto daquela ideia trazida naquela prece atribuída a Francisco de Assis amar que ser amado só que no nosso mundo hoje nós preferimos ser amados do que amar porque amarmos as pessoas significa que nós temos que sacrificar as nossas críticas e depois para fecharmos aqui também deixa eu ver aqui essas são as bem-vinduras que foram trazidas para nós é depois temos outras lá que não foram abordadas aqui nesse nosso capítulo aqui o Jorge colocou para nós Chico dizia que é melhor ser vítima do que ser o ofensor essa é uma questão Jorge que sem dúvida nenhuma nós temos a certeza da sua verdade porém no nosso dia a dia quando nós estamos habituados a vivermos esses pequenos conflitos que são muito sutis porque quando nós pensamos assim sermos vítimas do que ofensor ou ser ofensores nós pensamos de imediato numa situação de briga muito agressiva de uma situação muito traumática aquela coisa toda então eu penso assim olha eu prefiro que alguém me agrida do que eu agrida aquela pessoa eu prefiro que alguém bata no meu carro do que eu bata no carro da pessoa então a gente sempre pensa naquelas grandes situações que dão esse exemplo só que na verdade quando a gente fala sobre vítima e ofensor a gente não pensa por exemplo no semáforo em que você poderia deixar alguém passar na sua frente e a gente não deixou em que você está num balcão em que você sempre acha que a vítima do vendedor foi migerado quando alguém liga pra sua casa vendendo um produto e a gente bate o telefone na cara dela quer dizer nós nos achamos vítimas e o outro ofensor e a gente não se dá conta que nós estamos ofendendo então nós ficamos tão habituados a viver essa situação contrária em situações simples do cotidiano que a gente acaba neutralizando isso dá a impressão de que a nossa percepção acaba ficando adormecida nesse sentido de autocrítica então a gente somente pensa nas grandes ofensas e as pequenas ofensas acabam ficando banalizadas e essa expressão banalização reflete exatamente isso nos acostumamos a viver dessa forma no nosso cotidiano e não nos damos conta de que isso pode ser evitado então na verdade nós temos que diminuir ou aumentar melhor aumentar o nosso grau de sensibilidade para percebermos que essas pequenas ofensas somadas se tornam em grandes ofensas ontem nós tivemos aqui uma chuva em São Paulo aquela pequena chuva aquela pequena garoa e eu pensando na nossa represa aqui enchendo e aí depois a gente olha os níveis da represa aqui no dia seguinte e aparece a represa subiu mais 2% a represa subiu mais 3% e eu ouvindo aquela chuvinha ontem eu fiquei pensando como é que pode uma chuvinha dessa tão tão fraca uma chuvinha dessa tão preguiçosa e consegue encher a nossa represa e aí me veio aquela imagem das gotas caindo nos mananciais nos terrenos próximos aquela água escorrendo para pegar o leito dos rios que abastecem a represa aquelas gotas caindo na superfície no espelho da água da represa e tudo mais então a gente começa a perceber que essas gotinhas são capazes de encher uma represa significa que as pequenas ofensas são capazes também de gerar grandes traumas só que nós nos preocupamos assim é algo positivo não vamos descartar isso não porque é algo muito valioso também a gente pensa assim é eu já não mato mais uma pessoa eu já não pratico uma agressão gratuita eu já não faço isso isso é muito positivo só que está muito longe ainda de nós ainda descemos depurarmos cada vez mais é como se nós pegássemos uma aquele a terra de um determinado terreno e jogássemos naquela peneira grossa e aí então a gente dá uma chacoalhada saíram aqueles cascalhos depois a gente passa uma peneira um pouco mais fina depois um pouco mais fina mais fina mais fina até ficar somente aquela poeirinha então é um processo que a gente vem fazendo de transformação que é uma conquista significativa uma conquista valiosa mas nós não podemos nos acomodar imaginando que pelo fato de eu não praticar um grande roubo de eu não praticar um grande crime já é o suficiente temos muito mais do que fazer ainda se a nossa expectativa dentro dessa visão que nós temos hoje que é exatamente a conquista desses valores para alcançar essa pureza de espírito se nós comparamos essa pureza a um diamante devidamente polido devidamente puro nós precisamos primeiro pegar essa pedra e passar por aquele buril por aquele pequeno esmeril com uma lixa grossa depois vai diminuindo diminuindo até daquele polimento sutil que não aparece mais nenhum tipo de risco então a gente começa inicialmente com essa visão da obediência e da resignação a resignação vem quando nós vivenciamos a consequência de uma experiência dolorosa saber lidar com essa dor o bem sofrer então a obediência é o primeiro passo temos que ser disciplinados dentro das regras que regem nossas vidas que regem o ambiente onde nós vivemos depois se por acaso nós não somos obedientes ou não temos essa disciplina vem as consequências e aí então eu tenho que aprender com a dor saber lidar com essa dor e aprender com a experiência então primeiro a obediência se eu obedecer eu não tenho motivo para sofrer é claro que nós falamos isso obrigado é claro que nós falamos isso de modo geral porque muitas vezes eu tenho uma vida regrada mas viver no mundo no mundo como o nosso eu acabo sofrendo como consequência mas isso faz parte de uma prova coletiva que nós estamos vivendo de estarmos inseridos numa sociedade que não vem por acaso então a gente começa a resolver alguns problemas que são a curto prazo que trazem soluções a curto prazo outros problemas que podem ser solucionados a médio prazo e outros que devem ser trabalhados a longo prazo e essa nossa resignação faz com que nós aliás entendendo o que significa a resignação então entendendo a origem da dor entendendo a causa de tudo isso nós começamos então a resolver problemas gradativamente primeiro corrigindo aquilo que é mais grave depois diminuindo diminuindo até chegar no momento em que as dificuldades que nós enfrentamos são tão pequenas mas isso nós já não estaremos num mundo como esse a Mia colocou ninguém quer acertar que a sua essência é má não Mia eu acho que assim eu entendi o que você quis colocar mas assim como a gente sempre fala sobre a origem do bem e do mal nós temos que entender a nossa essência primitiva a nossa essência instintiva então na verdade o egoísmo o orgulho são elementos do nosso instinto da nossa personalidade primitiva a maldade da impressão de que nós somos maus porque nós gostamos de praticar o mal na verdade nós queremos ser felizes um leão numa selva numa savana africana ele quer ser feliz como é que ele vai ser feliz? destroçando a garganta de uma gazela depois que ele se alimentar ele vai deitar embaixo de uma árvore e vai dormir o seu propósito o seu instinto é fazer com que ele seja feliz então assim mas nós temos que reconhecer isso que nós somos primitivos que nós somos capazes de através do erro proporcionar o sofrimento de outras pessoas que nós temos que corrigir então é uma série de mudanças do nosso entendimento e de mudança de conduta para fazer com que nós alcancemos esse equilíbrio só que as escolas morais que nós temos hoje no nosso mundo são escolas que não conseguiram ainda transmitir isso tudo passam uma fantasia religiosa uma fantasia espiritual sem tratar da questão principal que é a natureza humana que é ela que precisa ser trabalhada é o ser humano que tem que ser educado é o ser humano que tem que ser conscientizado e depois a espiritualização vem como uma consequência então estão prometendo o céu sem fazer com que o indivíduo compreenda como é que ele vai alcançar é como se eu dissesse para vocês olha confiem em mim que nós vamos chegar no topo daquela montanha mas eu não preparei vocês eu não instruí não dei equipamento não mostrei como é que funciona eu simplesmente prometi e vocês me pagam por isso vocês não querem saber como vocês querem chegar só que vocês nunca vão chegar se vocês não souberem como e essas escolas hoje fazem pregações religiosas sem trazerem essa educação moral para as pessoas e exatamente por isso também um outro problema que nós enfrentamos é fazer uma confusão de uma educação moral com educação religiosa esses dois tipos de educação foram fundidos então nós acreditamos que para ser uma pessoa de bem eu necessariamente preciso pertencer a uma religião eu preciso necessariamente cumprir aqueles rituais preciso necessariamente estar presente dentro de um templo religioso e são duas duas ideias completamente diferentes a religião me espiritualiza e me ajuda a desenvolver esses valores mas eu posso desenvolver esses valores sem necessariamente estar vinculado a essas instituições então nós vemos que o mundo hoje confundiu quando começa a falar tanto que nós vemos que quando se fala em pessoas muito moralizadas na nossa sociedade elas necessariamente estão vinculadas a uma religião Madre Teresa Irmã Dulce Chico Xavier Mahatma Gandhi Siddhartha Gautama Jesus Cristo Papa Francisco e tantos outros nomes que vão surgindo aí na nossa na nossa sociedade então na verdade nós pensamos o seguinte essas pessoas não se tornaram boas porque eram religiosas elas se tornaram religiosas por já viverem essa bondade esses valores dentro de si mesmas então na verdade elas optaram em viver essa espiritualidade porque era exatamente o ambiente que permitiam que elas colocassem em prática aquilo que elas já traziam olha a diferença das coisas então eu vou pensar assim olha pra ser uma pessoa de bem eu vou entrar pra um seminário e vou virar um padre ser um padre vai garantir que eu vou ser uma pessoa de bem agora eu vou pensar assim eu sou uma pessoa de bem e eu quero exercer isso ajudando as pessoas e vou me tornar um padre então eu vou utilizar o ofício que eu escolhi pra pôr em prática aquilo que eu tenho não é o ofício que vai me fazer uma pessoa melhor esse é o equívoco que nós encontramos no mundo hoje bom dia Eduardo bom dia noturna a Miriam colocou vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão vamos precisar de todo mundo um mais um é sempre mais que dois pois é temos ali essa bela mensagem que fala exatamente dessa questão de transformação do nosso mundo porque mostra esse esforço que nós temos que fazer coletivo pra tirar essa timidez que nós temos hoje o Beto Guedes falava assim que o mundo vai ser melhor se todos trabalharem o mundo vai ser melhor se todos mudarem o mundo vai ser melhor se todos colocarem em prática aquilo que acreditam então na verdade é um incentivo a bondade é uma conscientização que nós temos que ter então vemos essa questão deixa eu ler pra vocês agora aqui porque eu confesso que toda vez que eu começo a ler uma dessas mensagens que chegam no evangelho são textos pequenos então eu fico pensando assim meu Deus eu vou ter que colocar dois textos aqui deixar engatilhado porque se eu acabar o estudo antes e eu não tiver mais o que falar eu vou ter que pegar outro texto só que faltam sete minutos a gente não lê o texto ainda então vamos cumprir aqui com a nossa parte agora depois dessa introdução de quase uma hora vamos fazer o estudo agora em cinco minutos então eu vou ler pra vocês aqui agora na teoria aquilo que Lázaro trouxe como mensagem né então obediência e resignação vamos entender um pouquinho mais agora através desse ensinamento o seu o significado a partir da perspectiva que os espíritos trazem pra nós então ele diz assim que a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação duas virtudes companheiras da doçura muito ativas muito ativas embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade olha só então confundir quer dizer eu negar a minha vontade negar a minha iniciativa significa exatamente eu ser bonzinho ser obediente a obediência é o consentimento da razão a resignação é o consentimento do coração ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair o poltrão o covarde não pode ser resignado assim como orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder a virtude da vossa geração é a atividade intelectual isso falando para Kardec naquela época já que eles estavam naquela fase pós-iluminismo naquela fase positivista então ele dizia que a atividade a virtude daquela geração como da nossa também era exatamente atividade intelectual o que valia era pesquisar descobrir escrever livros apresentar resultados e tudo mais o seu vício é a indiferença moral então a mesma coisa para nós a nossa virtude é exatamente o intelecto mandando o homem para o espaço decodificando o DNA descobrindo isso descobrindo aquilo mas ao mesmo tempo nós vivemos essa questão da indiferença moral as pessoas pouco importadas pouco se importando com os valores pouco se importando com ética pouco se importando com moralidade e pouco se importando também com a dor do semelhante digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante mas que prova a elevação intelectual de uma época submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos obedecei a grande lei do progresso que é a palavra da vossa geração infeliz do espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento infeliz porque nós que somos os guias da humanidade em marcha o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde mas bem-aventurados os que são mansos porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos essa é a mensagem então a Noturna colocou quando se é bonzinho nos acham bobos comentei sobre isso no início do estudo que tratava exatamente dessa questão é porque nós entendemos sempre que essa questão de bondade é aquela carinha de coitado aquela cabecinha baixa aquela aquela postura submissa e na verdade a bondade como eu comentei no início lembra aquilo que Jesus trouxe Jesus era um homem que encarava as pessoas olho no olho falava a verdade dentro da verdade que ele apresentava pra nós transformava realizava trabalhava sem nenhum medo nós não nós continuamos com aquela síndrome da ovelha que precisamos sempre daquele pastor pra nos levar pra qualquer lugar e nós nos esquecemos das nossas próprias iniciativas então nós temos que ter uma bondade ativa e não uma bondade submissa a Cindy Zinha colocou talvez seja uma impressão minha não sei mas às vezes acho que as pessoas esperam que nós espíritas estejamos sempre de acordo não tenhamos nossas próprias vontades porque que por falarmos estudarmos sobre paciência sentação resignação temos sempre que passar por cima do que sentimos e queremos em nome da vontade alheia Cindy Zinha a visão que as pessoas tem a respeito de nós é resultado da forma como nós nos apresentamos para as pessoas então exatamente essa síndrome da ovelha que eu falei pra vocês ah porque eu estudo evangelho porque eu ouço Jesus se nós ouvíssemos Jesus de fato nós não nos comportaríamos dessa forma nós já teríamos transformado o mundo há muito tempo mas nós simplesmente paramos pra ficar ouvindo 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 imaginando que isso vai acontecer então na verdade quando você nós espíritas somos muito vistos pelo trabalho caritativo pelo trabalho de auxílio isso é quase que uma característica comum então se você vê assim aquele pessoal está ajudando naquela creche um grupo de espíritas o pessoal fala assim ah tá não pela indiferença mas pela pela naturalidade com que essa ideia transmite então nós precisamos fazer com que essa ideia da bondade essa ideia da nossa espiritualização seja vista também de uma forma ativa como é feita a prática da caridade então essa é a diferença então na verdade somos nós que transmitimos não apenas nós espíritas mas cristãos de modo geral e aqueles cristãos aqueles cristãos que são mártires que morreram na cruz que morreram devorados pelos leões eu não sei mas se eu estivesse naquela época numa arena e viesse um leão pra cima de mim eu ia pra cima dele ele podia até morrer mas que eu ia pra cima dele eu ia eu não ia ficar de cabecinha abaixo esperando ele pegar meu pescoço não ou então ele ia morrer cansado porque eu ia dar uma carreira nele claro que ele ia correr atrás de mim mas ele ia correr até morrer agora essa coisa não eu vou morrer porque eu vou pro céu então essa visão dos cristãos que se tem hoje é uma visão de submissão equivocada e não pode ser assim a Líria colocou aqui na Suíça nós somos aqueles que fazemos a mesa voar pois é já viraram malucos também são malucos feiticeiros aqui no Brasil são os coitadinhos os bonitinhos nada disso é então eu estou sofrendo não eu vou sofrer porque eu vou pro céu quando chegar no céu você vai continuar sofrendo porque você optou por sofrer então na verdade nós temos que mudar primeiro a nossa consciência o nosso entendimento a respeito de nós mesmos depois começarmos a fazer um trabalho ativo para fazer com que o mundo seja influenciado por essa nossa ação aí sim nós estaremos de fato vivendo esses ensinamentos que hoje é começamos a ter uma compreensão maior né depois de um tombo nada melhor do que levantar né Jorge então caiu está de volta tá bom então é isso gente fechamos por aqui o nosso estudo de hoje né então falamos um pouquinho sobre sobre a obediência e a resignação e aí então deixo pra vocês exatamente aquela frase né aquele verso do Renato Russo disciplina é liberdade compaixão é fortaleza então se nós tivermos disciplina para vivermos dentro desses valores que nós abraçamos nós seremos livres livres de consciência livres de ação todas as minhas ações poderão ser feitas podem ser praticadas as claras para todo mundo ver as minhas ideias podem ser ditas para todas as pessoas eu não preciso me constranger com nada porque eu sigo essas leis eu tenho disciplina eu tenho obediência a essas leis que são as leis maiores do que nós não são leis que vieram para nos prender mas são leis que vieram para nos libertar e depois a compaixão que é a fortaleza compaixão nada mais é do que o exercício do amor nos preocuparmos com a dor do semelhante e isso para nós é uma fortaleza porque aquele indivíduo que é fraco ele tem uma tendência a se fechar cada vez mais dentro de si mesmo exatamente porque ele não tem capacidade de se doar de se abrir de se deixar influenciar pela dor do outro influenciar no sentido de se sensibilizar pela dor do outro então disciplina e liberdade guardemos essa frase como frase de cabeceira que a gente vai conseguir viver muito bem fechando por aqui então pessoal já quase alongamos um pouquinho o nosso próximo estudo será na quinta-feira e o tema deixa eu pegar aqui capítulo 9 só um instantinho calma lá calma lá será sobre a cólera então falaremos sobre esse que a gente vai fazer